Boa tarde pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Motor Mania, Daniel hoje aqui trazendo mais um conteúdo para vocês Ok? Galera, aquele que ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí e ative o sininho das notificações, tá bom? Para vocês receberem sempre os próximos conteúdos, ok? E se curtirem o vídeo no final, deixa um like para a gente, fortalece bastante o canal, ok? Hoje aqui direto da Nissan eu vou trazer para vocês alguns detalhes sobre essa Frontier, ok? Essa picape Nissan Frontier aqui, então é isso aí pessoal, bora para o vídeo Vamos começar aqui pela frente, como a gente costuma fazer, né? Farol dianteira dessa picape aqui, muito linda a picape, muito show, né? Projetor aqui, aqui detalhezinho que é um DLR, é uma luz diurna, né? Que vem aqui na parte de cima do farol Essa versão é a XZ, né? Ela conta com um farol aqui de neblina, com uma moldurinha em volta, uma moldurinha cromada Juntamente aqui com a grade também, que é toda cromada Com essa parte central aqui em preto fosco Aqui o emblema ao centro da Nissan Para-choque aqui todo na cor do carro Né? Aqui continuando As rodas dela, aro 18 Calçadas aqui com pneu Bridgerton Né? Uma roda muito bonita dessa picape Aqui o retrovisor dela também na cor cromada, com repetidor de seta aqui Esse batente aqui para você poder subir na picape, era um pouco alta, né? Não sei se isso vem de série ou não, mas eu acredito que vem assim, de série Deixa eu abrir para vocês aqui a parte do combustível E como é que abre isso, né? Aqui Aqui o bocal do combustível Caminhonete Motor a diesel, né? Aí eles colocam as recomendações aqui Do combustível Para você usar ou o diesel S10 ou o S50 Que é apenas uma recomendação do fabricante Tá bom? Aqui Parte de baixo dela Né? O chassi aqui, todas as suas Seus detalhes Roda traseira Aqui a parte da carroceria Que ela vem Toda na cor do carro Se o proprietário quiser colocar aqui uma proteção de borracha Ou uma Uma proteção de plástico, né? Aí vai do gosto de cada um E colocar uma capota marítima, né? Para evitar de molhar aqui Ali em cima da Parte da cabine ali O brake light Né? Aqui a parte de trás dela Ela já vem com esses Detalhes aqui que são os parabarros Aqui a parte de lanterna traseira Certo? Para-choque aqui atrás Com detalhe cromado e preto fosco Nome da picape Frontier Embleminha da Nissan aqui ao meio A tampinha aqui de você abrir A caçamba também cromada Aqui uma câmera de ré Aqui nós temos a versão dela Que é a XZ 4x4 Parte lateral Vou mostrar para vocês agora Aqui a parte de trás Caminhonete muito bacana Ó Aqui tudo em Tudo em couro Aqui um plástico mais durinho Uma sanetinha aqui cromada Aqui temos um Um porta-garrafinha Com espaço bem Bem bacana Os bancos dessa picape Tudo em couro Põe de cabeça aqui Aqui nós temos essa parte Que abre, né? Que é o Descanso-abraço E dois porta-copas Ou garrafinhas Aqui os bancos também Ambos motorista e passageiro Com porta-revistas Aqui a parte de ar-condicionado Que traz saída de ar-condicionado Para quem vai aqui na parte de trás Aqui é a parte do teto dela Aqui é a parte do teto dela Temos alcinha aqui PQP para todos os ocupantes Com exceção do motorista Aqui temos a luzinha dela Aqui temos a luzinha dela de cortesia Em três estágios Aqui a parte da frente Aqui na parte de baixo da porta Aqui uma luzinha de cortesia também Aqui também tudo em couro Botões para acionamento dos vidros Trava das portas e retrovisor Os bancos aqui também tudo em couro Com regulagem de Para frente, para trás e altura Tudo, tudo elétrico Acabamento excepcional dessa picape Aqui temos um apoia-braço também Com Um compartimentozinho Para você colocar a sua chave Alguma coisa aqui Aqui temos uma Tomadinha USB Para você carregar o seu celular Que você fecha Alavanca de câmbio aqui também Com detalhe bem bacana Com botãozinho cromado Sentando aqui na picape Temos aqui dois porta-copos Aqui tudo muito bem acabado Porta-luva dela Aqui nós temos um Mais um porta-copinho aqui Um porta-garrafa Aqui temos aqui a central multimídia Da Frontier Com Menu aqui para você selecionar O que você quer fazer as alterações Aqui tem um botãozinho câmera Provavelmente deve ter uma câmera 360 graus Parte de volume Parte aqui do ar-condicionado Aqui embaixo Os modos de tração Que você também seleciona aqui Aqui é auxiliar de rampa E aqui o sensorzinho Aquele sensor de quando você está Se aproximando do outro carro Ele fica pitando aqui Sensor de estacionamento Acredito Aqui tem uma outra Tomadinha 12 volts Aqui mais uma entradinha USB Aqui uma parte forradinha também Uma espécie de um veludo Câmbio automático Tá? Ou manual disponível em 7 velocidades Volante da Nissan Aqui todo multifuncional Todo em couro Com detalhe aqui Em aço escovado Dos dois lados Acendimento automático Aqui dos faróis Tá? Um painel muito bonito Dessa caminhonete Essa versão Ela disponibiliza aqui O start-stop Eu quero mostrar pra vocês Aqui ver se eu consigo Mostrar o farol dela Acionado aqui pra vocês Vocês verem que bonito Ó Consegui ligar aqui Aqui tá mostrando ela Com Os faróis ligados Tá bom? Um farol particularmente Muito bonito Aliás Essa picape é show Não tem muito o que Não tem muito o que falar Eu vou mostrar pra vocês Aqui também A parte de mecânica dela Essa caminhonete Ela tá equipada Com motor 2.3 biturbo Né? Diesel Deixa eu abrir pra vocês verem aqui Aqui é a parte de motor dela Missão Ó Parte aqui de manta acústica Toda equipada aqui Nas bordas do capô Com Essas borrachinhas De vedação Né? Motor Como eu já dito pra vocês Aqui É o motor 2.3 biturbo A diesel Tudo muito bem Colocado Né? Caminhonete Muito show E é isso pessoal O valor dessa picape De hoje Ela tá em 296 mil E 400 reais Entendeu? Disponível aqui também Na Nissan Carreira Aqui no Morumbi Tá bom galera? Então esse foi o vídeo De hoje pra vocês Trazendo essa caminhonete Show aqui Em detalhes pra vocês Ok? Muito obrigado aí Pela visita Por estarem visitando o canal Acompanhando nossos conteúdos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E